Volume é o principal variável para a hipertrofia? Então, a gente pode primeiro definir o que seria volume. Volume é o que a gente conta na musculação. Então, tanto o peso, quanto o número de repetições, quanto o número de séries, quanto o número de exercícios, quanto a frequência semanal, são variáveis de volume. Então, quando a galera fala em volume total de treinamento no estudo, ele considera todas essas variáveis num cálculo só. Só que esse cálculo para a prática, ele não tem serventia. A gente pode dizer que ele é um cálculo ali de uma variável de acompanhamento. Para a prescrição é muito complicado. Ah, vamos fazer um leg press em 5 toneladas. Eu já até brinquei com isso antes. São 5 toneladas, são quantas séries, de quantas repetições, com qual carga para gerar essas 5 toneladas. Então, a variável de volume para a academia é número total de séries por grupamento. Como é que eu calculo isso? Fiz 3 séries de supino, 3 séries de voador e 3 séries de supino inclinado. Fiz 9 séries nesse treino de peitoral. Peitoral, deltóide, antratríceps também, mas vamos focar no músculo peitoral. Se eu treinar duas vezes por semana esse treino, eu estou fazendo o dobro disso, 18 séries. Então, essa é uma medida que inclusive é usada na ciência para formular recomendações. As recomendações são de acordo com o nível de treinamento, baseadas no número total de séries por grupamento. Então, fala assim, 1 a 5 séries para iniciante, 5 a 10 séries por grupamento para intermediários e 10 até 45 séries semanais por grupamento, a depender do grupamento, a depender do nível de treinamento. Isso foi demonstrado para o quadríceps. Então, para o membro superior vai ser um pouco menos. Na prática, tem atletas que usam mais do que isso. Mas o que a gente tem sustentação na ciência hoje é até isso aí, que não é grande coisa. Se eu for pensar, 45 séries de quadríceps, um leg, um agachamento e uma extensora 3 vezes por semana, 5 séries de cada. Se a pessoa treina 6, 7 dias, tranquilo. Então, existem inclusive bodybuilders que usam bem mais do que isso, trabalham com volumes maiores do que isso. Só que a gente não tem fundamentação científica para prescrever isso para a população geral. A gente está falando de atletas, do alto rendimento. Então, o volume é uma variável quantitativa do treinamento. Realmente, até depois de uma publicação nossa de 2018, que é uma revisão de literatura sobre volume, que a gente afirma isso, que o volume talvez seja a variável mais importante para a hipertrofia, isso ficou sendo bastante estressado aí. E acaba se banalizando, como se as outras variáveis não fossem importantes.